Olá, voltamos agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A inflação de janeiro medida pelo IBGE ficou em 0,29%. Esse foi o percentual mais baixo para os meses de janeiro desde a criação do Plano Real. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice também caiu para 2,86%, ficando abaixo do registrado nos 12 meses imediatamente anteriores. Os grupos de habitação e vestuário foram os destaques positivos do mês. Entre as regiões, a menor taxa de inflação foi registrada em Brasília. E pelas redes sociais, o presidente Michel Temer lembrou que essa é mais uma excelente notícia na economia. Ele destacou que esse resultado da inflação mostra que o país saiu da maior recessão da história. Mais famílias beneficiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida, desta vez no Distrito Federal. O ministro das Cidades assinou a autorização para a construção de um novo empreendimento que vai atender mais de 500 famílias. O ministro das Cidades, Alexandre Baldi, assinou a autorização para contratar as unidades habitacionais. No total, vão ser investidos 55 milhões de reais na construção das novas casas pelo programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, com renda até 1.800 reais e que conta com o subsídio do governo de 90% do valor do imóvel. Vão ser beneficiadas 528 famílias do Distrito Federal. Para o ministro das Cidades, esse é só o primeiro passo para as novas ações do governo na área de habitação em 2018. A busca de que nós possamos promover as contratações, reduzir o déficit habitacional, gerar emprego, promover renda e, fundamentalmente, que a gente volte a nossa economia a um ciclo virtuoso. Fundamentalmente, gerar aí os sonhos da tão esperada casa própria pelas famílias brasileiras. Desde 2009, já foram entregues mais de 3 milhões e 600 mil unidades do programa Minha Casa Minha Vida. Só no ano passado, foram 390 mil e a expectativa para 2018 é que sejam contratadas 610 mil unidades habitacionais em todo o país. Quem já visitou Brasília deve ter se deparado com azulejos em vários pontos turísticos. São as obras de Atos Bulcão, artista carioca que uniu a arte e a arquitetura. Mas uma exposição no Centro Cultural Banco do Brasil mostra que a obra de Atos vai muito além dos característicos azulejos. Cores, formas geométricas, azulejos, pinturas figurativas e abstratas. Atos Bulcão foi múltiplo. Teve muitas facetas e produções. Um pouco desta vasta obra pode ser vista nesta exposição em Brasília. Ela homenageia o artista no centenário de seu nascimento e vai passar ainda por Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Para quem mora em Brasília, o trabalho do carioca Atos Bulcão está no cotidiano da cidade. Seja no Congresso, no Itamaraty ou no Teatro Nacional, a marca do artista se confunde com a própria história da capital do país. Mas a obra dele vai muito além das grandes construções e palácios. É isso que a exposição 100 anos de Atos Bulcão apresenta ao público. A nossa referência era muito próxima do Atos na questão dos azulejos, na arquitetura aqui em Brasília. Eu nasci aqui, então é algo que se tornou cotidiano. Já estava muito integrado e natural para a gente. Belo, mas natural. E ver outras possibilidades de trabalho dele, onde eu pelo menos não imaginava, né? A questão da parte de gravuras para jornais, de imagens de fotomontagens. Eu achei riquíssimo esse trabalho, muito interessante. E como todo artista, Atos Bulcão inspirou gerações. Um dos espaços da exposição apresenta trabalhos de novos talentos das artes plásticas brasileiras. Gregório Soares tem um projeto na mostra chamado Autorretratos, Estruturas Equívocas. Uma forma de entender e se aproximar da obra do mestre. É uma citação da qual eu, ao mesmo tempo que afirmo, reafirmo alguns elementos formais, como as cores, os próprios azulejos. Eu também subverto uma certa montagem, que seria uma montagem de caráter muito mais rigoroso, no caso dos murais do Atos, do que neste caso. Patrocinada pelo Banco do Brasil, a exposição apresenta 300 obras que fazem um apanhado das diferentes fases do artista. A importância do Atos para a arte brasileira vem em primeiro lugar pelo trabalho que ele fez de integração, arte e arquitetura. O trabalho dele nesse setor, eu acho que é o único, é o único e é referência para o mundo. O Atos dizia que uma obra de arte integrada à arquitetura não pode parecer um ornamento, algo que vem depois. Ela tem que ser reconhecida por quem vai usar o espaço como estrutural a obra. Em Brasília, a exposição vai até o dia 1º de abril com entrada gratuita. Nesta quinta-feira, foram atualizadas as projeções para a safra de grãos do Brasil. A Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, em seu quinto levantamento, elevou a previsão de produção da soja para mais de 111 milhões de toneladas, comparado com as 110 milhões de toneladas em janeiro. A companhia projetou ainda uma produção de 4,66 milhões de toneladas de trigo em 2018, acima das 4,26 milhões de toneladas do ano passado, quando o clima prejudicou o plantio. No caso do algodão, a produção deve aumentar em 17%. Já a safra de milho deve cair 10%. A redução se deve a alterações climáticas e baixos preços, já que a safra recorde do ano passado pesou sobre as cotações do produto. Já pelo levantamento da produção agrícola divulgado pelo IBGE, a safra agrícola de 2018 deve totalizar 226 milhões de toneladas, uma queda de 6% em relação à produção de 2017, mas o resultado ainda é de 1,8 milhão de toneladas a mais que o estimado em janeiro, uma alta de 0,8%. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Uma boa tarde para você e continue na NBR.